Um evento realizado hoje em Campinas reuniu líderes empresariais para discutir o desenvolvimento econômico e social da região metropolitana de Campinas. A iniciativa do grupo de líderes empresariais reuniu mais de 300 convidados entre representantes do setor público e privado. O governador Geraldo Alckmin participou da abertura do fórum regional. O PIB de Campinas cresceu, da região, cresceu 20% ao ano. É o dobro da China. Olha a força econômica da região. Os debates ficaram concentrados nos desafios e oportunidades em logística e infraestrutura, além da qualidade e transparência na gestão pública, algo que segundo a organização do evento, precisa ser equilibrada na região metropolitana de Campinas depois dos escândalos políticos. Campinas merece ter gestões limpas, gestões transparentes e gestões eficientes. Isso atrai o empresariado, atrai investimento privado, parcerias público-privadas. E eu tenho a absoluta convicção que esse é o caminho a partir de agora para a região de Campinas. Os temas essenciais do fórum ficam claramente naquilo que é importante para a população, como a infraestrutura, a segurança, a saúde, a habitação, entre outros temas. No final do ano passado, o governo do estado anunciou 8 bilhões de reais de investimentos para todas as áreas. O maior volume foi direcionado para essa região, o que traz segurança para os empresários. Todos os números mostram que a região de Campinas é a grande região do momento, a chamada bola da vez. Tanto que as empresas de São Paulo, do setor imobiliário, estão migrando para o interior, investindo 50 milhões em empreendimentos na região metropolitana de Campinas. Entendemos que Campinas é a primeira região metropolitana do Brasil que não é capital. Então, entendemos essa força da região. Uma cidade culta, eu acho que é um motor de desenvolvimento de São Paulo. Recursos disponíveis para os setores industrial, de serviços e até para prefeituras foram apresentados. Oportunidades para o desenvolvimento da região. A região metropolitana de Campinas, com todas as suas cidades que formam essa região, tem obtido recursos na Desenvolve São Paulo, da ordem hoje de 114 a 115 milhões de reais já desembolsados para diversas operações de crédito, inclusive o setor da indústria, que hoje responde com aproximadamente 65% nessa região aqui de Campinas. E cinco dos sete candidatos à prefeitura de Campinas participaram do primeiro fórum regional que tratou das questões administrativas da cidade. O candidato Jonas Donizete, do PSB, falou sobre a importância do evento para o município. O fórum foi muito importante para a cidade de Campinas. Nós tivemos a presença do governador, trabalhamos para que ele viesse a esse fórum, o secretariado esteve presente, tivemos palestras sobre dados de educação, dados de saúde, investimentos na região. Tivemos também uma fala sobre questão de transporte, que é muito importante. Tudo isso nos incentiva a acreditar na pujança da região de Campinas. O empreendedorismo para a nossa região é algo muito forte. E essa parceria do setor público com o setor privado é muito importante. Sem contar que os empresários da nossa região estão desejosos que a cidade retome o rumo do desenvolvimento. José Campos Filho, do PRTB, também participou do fórum. Essa discussão é importante para a cidade e está de parabéns o Grupo Dória pela iniciativa, pois ela permite atualizar diversos programas e integrar o conhecimento e articulação que deve ser feita entre a iniciativa privada e o poder público. Para Campinas é extremamente interessante estar conhecendo o que vem sendo feito na esfera regional, na esfera estadual, de investimentos e de propostas para a região metropolitana. Eu acho extremamente interessante. Quero parabenizar o Grupo Dória, parabenizar as autoridades e trazer e tornar isso um fórum permanente. Se eleito for, transformar isso em um fórum permanente de discussão com a cidade. Márcio Postman, do PT, diz que pretende aproveitar as ideias para o plano de governo. Esse evento é muito importante porque reúne um conjunto de empresários e lideranças que estão pensando a região metropolitana de Campinas e ao mesmo tempo oferecendo propostas para esse conjunto importante do Brasil. Nós entendemos e acolhemos os subsídios e propostas porque entendemos que nos ajudam a construir um bom programa de governo para a cidade. A cidade precisa reunir forças, construir uma nova maioria que defenda a produção, o emprego e a justiça social. E por conta disso que nós estamos participando e acolhendo essas propostas para incorporar no nosso plano de governo e fazer uma cidade melhor, mais feliz que a Campinas que merece. Já Pedro Serafim, do PDT, compôs a mesa de discussões. O evento é um evento muito importante porque ele tem como finalidade traçar políticas públicas com o auxílio das empresas privadas. Os governantes vêm, apresentam os problemas, a iniciativa privada debate e nós podemos sair daqui até com novas políticas públicas. Por isso, essa integração entre a empresa privada e o governo é muito importante para os cidadãos. O candidato Rogério Menezes, do PV, reforçou o discurso sobre a importância do evento. Olha, é um evento de grande significado. A integração entre o setor privado e as principais lideranças do setor público. O governo do estado vem trabalhando fortemente, a partir dessa última gestão, o governador Geraldo Alckmin, vem trabalhando fortemente sob a perspectiva da governança regional, da governança metropolitana. Nós entendemos que é esse o caminho. Os principais problemas de transporte, de segurança, de saúde, ou são encarados sobre a ótica regional, ou ficam muito difíceis de se avançar nessas áreas. Arley Medeiros, do PSOL e Silvia Ferraro, do PSTU, não compareceram ao fórum. A assessoria de imprensa dos candidatos informou que eles cumpriram as agendas. Arley Medeiros fez reuniões com os moradores da Vila União e corpo a corpo na Vila Padre Anchieta. Já Silvia Ferraro esteve num seminário de saúde e educação promovido pelo partido. Na reportagem que você acabou de ver, cada candidato teve 40 segundos para dar resposta a respeito dos assuntos discutidos nos seminários. O grupo Bandeirantes também respeitou a agenda dos candidatos ausentes. Desta maneira, a TV Band, as rádios Band News FM e Rádio Bandeirantes cumprem com a isonomia de tempo prevista na legislação eleitoral. O domingo começa com céu claro em toda a nossa região. Uma massa de ar seco mantém o tempo estável. Em Campinas, em Jundiaí, máxima de 27 graus. Em Monte Alegre do Sul, de 28. Já em Serra Negra, os termômetros não devem passar dos 25 graus. O tempo fica assim também na segunda-feira. Ex-secretário de prefeito caçado é executado a tiros em Limeira. Homem mata a ex-namorada e mais três pessoas da família dela. Confira agora o que foi destaque esta semana aqui no Band Cidade. Preso em Guarulhos, homem suspeito de matar a ex-namorada e outras três pessoas da família dela em salto. De acordo com a Polícia Civil, Geraldo Luiz Ferreira, de 40 anos, cometeu a chacina porque não se conformava com o fim do relacionamento. Ele deve cumprir 30 dias de prisão temporária até que o inquérito policial seja encaminhado à justiça. Moradores de Valinhos cobram mais segurança na região da linha férrea do bairro Bom Retiro. No último fim de semana, um trem atingiu um ônibus fretado que levava um grupo de fiéis para um culto evangélico na cidade. Após a colisão, sete pessoas foram levadas à Santa Casa de Valinhos. Quadrilha usada arromba caixa eletrônico em um terminal ao lado do 35º Batalhão da Polícia Militar em Campinas. O crime foi descoberto pelos próprios PMs. Os bandidos deixaram no local um maçarico e ferramentas usadas na ação. O banco não informou se o bando conseguiu levar o dinheiro. 70% dos agentes da Polícia Federal em Campinas aderem à paralisação da categoria. Os grevistas pedem reestruturação no plano de carreira dos agentes, escrivãs e papiloscopistas, além de remuneração para o nível superior. Sustem creche de Campinas. O motorista perde o controle do carro e invade Nave Mãe no Jardim Vista Alegre. O veículo só parou quando atingiu os brinquedos do parquinho. Em Vinhedo, o grupo faz arrastão a condomínio de luxo, às margens da rodovia Anhanguera. Os criminosos pularam o muro e invadiram três residências. Os moradores foram mantidos reféns, enquanto os assaltantes procuravam joias, dinheiro e aparelhos eletrônicos. Quatro homens foram presos quando tentavam assaltar a casa de um vereador de Louveira. A esposa do político percebeu a ação do bando e chamou a polícia, que conseguiu prendê-los. A quadrilha pode ter ligação com outros roubos a residências na região. Trio mantém funcionários de uma loja de departamento reféns durante tentativa de roubo em Sumaré. Os bandidos queriam levar a carga de um caminhão que chegava para reabastecer o estoque. Uma denúncia anônima levou a polícia militar até o local do crime. Um homem foi preso e outros dois conseguiram fugir. Enterrado em Limeiro o corpo de Marcos Camargo, ex-secretário de Turismo e Eventos, no mandato do prefeito cassado Silvio Félix. Ele foi morto com cinco tiros em frente a um centro de Umbanda, que costumava frequentar. Câmeras de segurança gravaram o momento em que uma motocicleta para ao lado do carro de Camargo e o garupa efetua os disparos. A polícia civil não descarta que a execução tenha motivação política. Comerciante de Hortolândia, vítima de latrocínio, é enterrado em Campinas. Nelson José de Faria foi morto com dois tiros durante um assalto ao mercado dele. A polícia ainda não sabe se a vítima reagiu à ação dos bandidos. E a seguir, o Guarani não resiste, perde para o Asa e ainda as informações da Ponte Preta. Até já. Legenda Adriana Zanotto